Hoje a gente vai mostrar pra vocês Jalapão num pulo, só que a gente vai mostrar de um jeito bem legal. Pela primeira vez a gente vai comentar o nosso vídeo, a gente vai mostrar os lugares que a gente visitou e vai comentar um pouquinho de como foi filmar no Jalapão. Preparados? Então com vocês, Jalapão num pulo! Jalapão num pulo E aí gente, vocês gostaram do vídeo? A gente adorou! Esses foram os lugares que a gente visitou no Jalapão. Então faltando dois aí que a gente não conseguiu fazer os pulos pela logística que o Jalapão não é um lugar simples de filmar. Então ficou faltando aí o Fervedor do Seissa e a Serra do Espírito Santo. Que são lugares muito legais, então se você estiver montando o seu roteiro não deixe de incluir esses dois também. Então vamos comentar agora cada um dos pontos das cenas que a gente foi, dos lugares que a gente visitou no Jalapão. Primeiro lugar, Canyon Encantado. Gente, é bom só ressaltar que a gente não fez os pulos na ordem cronológica da viagem. O Canyon inclusive foi o último lugar que a gente visitou, um dos últimos. E bom, Canyon Encantado é um lugar maravilhoso e é bem legal porque ele é um pouquinho fora dos roteiros tradicionais que tem no Jalapão. Várias pessoas vão no Canyon Sussuapara, que é mais tradicional dentro dos roteiros do Jalapão. Mas a gente foi nesse Canyon que é diferente. O acesso dele não é tão simples igual o do Sussuapara, mas ele é muito bonito. A gente fez um roteiro que chama Volta ao Parque com trilhas e raft. Nesse roteiro tem algumas coisas que são bem diferentes e fora dos roteiros tradicionais com bastante trilha. Então a gente pegou uma trilha um pouquinho mais difícil que é essa e chegou até o Canyon e valeu super a pena. E é um roteiro diferente e a gente vai conseguir mostrar essa experiência completa na hora que a gente soltar os vlogs que vem daqui pra frente. A gente escolheu abrir o vídeo com o Canyon Encantado porque como ele é muito alto, muitas vezes a gente usa esses lugares que são muito altos pra abrir o vídeo. Porque a gente tem essa cena que vem de cima pra baixo até revelar onde que a gente tá. Então foi um jeito legal de mostrar todo o cenário que tem ali no Canyon Encantado que é muito bonito e é muito legal. O próximo local do vídeo é o Fervedouro Encontro das Águas. Ele é um dos menores fervedores do Jalapão, mas ele é também um dos que tem as maiores forças de água fervendo ali, saindo ali de baixo. E uma das grandes atrações dele é essa, mas ele também é super bonitinho como todos os outros fervedores. E os fervedores todos no Jalapão são muito legais, né? E a gente fez uma imagem muito bacana desse fervedouro que é do alto, com um drone, a Paula lá no meio. Que a gente publicou lá no Instagram, se você não segue, corre lá pra seguir a gente. Uma coisa legal pra vocês saberem é que no Jalapão os fervedores geralmente tem tempo controlado. Isso. Nesse Encontro das Águas a gente conseguiu ficar um pouquinho mais do que o nosso tempo porque não tinha outro grupo depois. Mas geralmente é 20 minutos ali de permanência em cada um. A gente adorou essa imagem porque ela quase que representa o que é o Jalapão, né? Os fervedores são os ícones no Jalapão. E a gente achou que ficou bem legal porque a gente conseguiu achar essa perspectiva ali da entrada do fervedouro, que a gente adora fazer cenas com perspectiva e a gente achou que ficou bem bacana. Dunas do Jalapão. Esse lugar é um dos mais lindos que tem no roteiro, né? A gente adorou. Uma coisa bacana é que a gente chegou lá mais ou menos umas 3, 4 da tarde, um pouco mais cedo do que o horário que as pessoas chegam pra ver o pôr do sol. Por isso a gente pegou as dunas sem ninguém. Mas muita gente vai lá pra ver o pôr do sol. Então vocês já podem saber que vai estar lotado. Essa é uma característica do roteiro Volta ao Parque, que ele quase sempre está passando por lugares onde os turistas não estão naquele momento. Então essa é uma das vantagens legais de fazer esse roteiro. O difícil ali nas dunas é escolher um ângulo, né? Porque quase todo ângulo funciona. Mas a gente resolveu fazer nesse ponto porque a gente conseguiu pegar essa linha aqui da montanha, da duna, que ficou de um jeito bem legal na cena. E mostra lá no fundo a Serra do Espírito Santo, que a gente fez o passeio lá no alto também. A gente foi lá ver. E é dali da serra, dessas montanhas, a erosão que tem dessas montanhas, que acaba formando essas dunas ali embaixo. Então ficou bem legal a gente conseguir mostrar as dunas e a Serra do Espírito Santo por trás. E uma coisa que ajudou muito também por não ter muita gente é que quase não tinha pegadas nas dunas. Então ficou super limpo e bonito. Só tem a pegada da Paula chegando até ali. E ficou bem legal porque a gente conseguiu essa cena bem limpa. O próximo lugar é o Morro Vermelho. Ali foi o primeiro lugar que a gente visitou, ou pelo roteiro que a gente faz, que é o sentido contrário do parque. Ali foi o primeiro lugar que a gente visitou. E já foi super impactante, porque é muito bonita a vista que a gente tem dali. É um horizonte, uma paisagem incrível. Essa mistura desse vermelho com verde, com essas montanhas e essa vegetação do cerrado. Acho que ali já foi um belo início para a nossa viagem. A gente já ficou maluco, querendo fazer 200 fotos, 200 cenas ali, porque estava tudo bem legal. E para compor essa cena, a gente escolheu fazer de um jeito que ficasse limpo as costas da Paula, onde o vestido pudesse ter um contraste legal com o verde. E essas montanhas dos lados, fazendo uma composição, um equilíbrio legal ali, onde ficou bem legal. Próximo é a Cachoeira da Velha. Esse é um dos lugares mais impactantes da viagem mesmo. E a gente só tem essa visão que está aí no vídeo pela trilha que a gente fez de 12 quilômetros para chegar até lá. Isso foi uma coisa também que tinha no nosso roteiro e é diferente do tradicional. As pessoas têm a visão do outro lado da Cachoeira porque elas chegam e vêm pelo mirante. A gente chegou pelo lado oposto do rio porque a gente veio pela trilha. Além do impacto, depois de você andar 5 horas, você chegar e ter essa visão é maravilhoso. É linda, né? A Cachoeira é linda. E a gente conseguiu fazer uma composição onde tem essa faixa toda atrás, preenchendo a tela. E a Paula no meio. Ficou muito legal. Inclusive no vlog, vocês vão ver que depois de visitar a Cachoeira, a gente fez o rafting. Que, ó, foi massa. Por isso, já se inscreve no canal porque na hora que os vlogs saíram, para vocês não perderem nada. O próximo lugar que a gente visitou foi o Fevedouro Bela Vista. Ele é o maior fevedouro do Jalapão, é o mais famoso e é o mais cheio. Então lá o tempo realmente é controlado. A gente ficou 20 minutos, tivemos que sair porque o tempo já não dava mais. Foi um pouquinho difícil de gravar ali no Fevedouro porque era difícil mostrar o que é o local de um jeito amplo e ainda a Paula ficar num lugar que fosse luminoso e ainda tivesse recuo, né? Então você vê que a Paula ficou um pouquinho mais escura, mas ali deu para mostrar o Fevedouro do jeito que ele é. A água dele é linda, é limpa, é clara, é azul, é muito bonito. Então foi um pouquinho difícil de gravar ali, mas ficou bacana também. Próximo lugar é a Pedra Furada. Esse é um dos pontos mais famosos de uma viagem no Jalapão e não tem como não ir. Porém, é o lugar mais cheio disparado da viagem inteira, principalmente se você chega lá para ver o Porto Sol. Que é onde todo mundo quer ver, né? Como estava muito cheio, a gente conseguiu fazer essa cena e depois foi impossível fazer qualquer outra cena na Pedra Furada. E aqui também tem o problema de ser contra a luz, né? Porque o sol está se colocando lá no fundo e a gente ainda tem que filmar a Paula aqui na sombra. É legal que a gente usa umas câmeras que tem um bom Dynamic Range, que a gente chama, né? Que é conseguir filmar sombras e luzes numa diferença interessante, que ainda consegue mostrar os detalhes tanto na sombra quanto nas luzes. E outro detalhe, só para poder acrescentar no combo Pedra Furada, é porque além dele estar muito cheio, lá você não pode falar alto porque tem muita abelha e as abelhas, elas são meio bravas. Então você tem que falar baixinho, elas ficam voando perto da sua cara, você não pode fazer nada, nem dar um tapinha nelas, tem que ficar paradinho e deixar que elas vivam no ambiente delas. Essa é a parte mais difícil porque elas ficam te cutucando assim, você fica com aquela vontade de dar um tapa nelas, mas não pode. Não pode, porque senão elas vêm todas em você. O próximo é a Cachoeira do Formiga, que a cena ficou bem bacana também, dá para mostrar o tanto que a cachoeira é linda, ela tem uma água muito transparente e é um dos lugares mais procurados também do Jalapão. Até por isso também era um lugar que estava relativamente cheio. A gente não gosta muito de pedir para as pessoas, mas nesse caso tinha só uma pessoa ali na plataforma, a gente teve que pedir para ela dar licença um pouquinho para a gente poder fazer a cena, mas dentro da água não tem como pedir, para as pessoas saírem. Então as pessoas estão ali, você vê que a galera está observando ali as filmagens. E a gente adorou a Cachoeira do Formiga, a gente ama água, então a gente ficou mergulhando enlouquecidamente lá, ficamos um tempão dentro da água até o dedo ficar enrugado e fizemos bastante imagens legais que vão ficar muito legais no vlog, não deixem de assistir. O próximo lugar é o Rio Soninho. Esse lugar ele fica bem próximo da pousada que a gente ficou, que chama Jalapão Ecology. Você pega uma trilha rápida e chega nele. E o legal é que aí o rio fica um pouquinho mais largo e forma um redemoinho gigante. Então você põe o seu colete salva-vidas, entra na água e fica girando. É bem relaxante. É bem gostoso. E é um lugar bonito também. E o bacana é que deu para fazer uma composição legal da cena que ainda mostra as pessoas ali, tendo a experiência no rio. A gente achou que ficou bem legal. O próximo é o Morro da Catedral. O Morro da Catedral é famoso no Jalapão, ele faz parte de muitos roteiros, mas a maioria das pessoas vão lá na frente dele só para tirar foto. Nesse roteiro nosso, a gente subiu para poder ver o pôr do sol. E foi maravilhoso ver o pôr do sol lá de cima. Essa é uma subida nível médio para fácil, não é muito difícil. E aí você chega lá e tem esse presente, que é essa paisagem maravilhosa com esse pôr do sol. Vale muito a pena. Uma das dificuldades de fazer uma cena dessa é porque a gente também está contra a luz, contra o sol. filmar o pôr do sol não é fácil e o legal é que, mais uma vez, por a gente estar usando umas câmeras que tem um dynamic range alto, a gente consegue mostrar isso de um jeito legal. Olha como é que é a cena sem nenhum tratamento, só para vocês terem uma ideia. Então depois que a gente trata a imagem, a gente consegue chegar nesse nível, mostrar a Paula, mostrar o pôr do sol e toda essa paisagem maravilhosa do Jalapão. E para fechar, mais uma cena nas dunas do Jalapão. A gente gostou muito dessa cena porque tem a saidinha e uma coisa legal para poder contar é que é claro que a gente não faz as trilhas nem a viagem inteira comigo usando vestido. Eu levo o vestido na mochila, faço a troca de roupa quando a gente chega no lugar para a gente fazer as fotos e as cenas. Mas tem muito lugar no Jalapão, inclusive, que você nem poderia estar usando vestido. Você tem que usar bota de trilha, calça comprida. O legal dessa cena é que também não tem as pegadas das pessoas ali nas dunas, então ficou super limpo, só tem o caminho da Paula depois dessa saídinha dela, né, que a gente finaliza sempre nossos vídeos com a saídinha. E por fim, a assinatura da Aventuras Viagens, que foi quem nos levou para o Jalapão nesse roteiro diferenciado que a gente adorou, né, que tem trilhas, tem experiências ecoturísticas e que a gente acha muito interessante fazer dessa forma e conhecer o Jalapão assim foi muito diferente e muito legal. É, a gente ficou impressionado, assim, a gente sabia que o Jalapão era um lugar muito bonito, com uma natureza muito exuberante, mas assim, ele foi muito mais, assim, ele é um dos lugares mais bonitos que a gente já visitou no Brasil. Sem dúvida, é um dos lugares mais bonitos que a gente visitou do Brasil e a gente ficou muito impressionado. Então, quem estiver planejando, pensando aí, cara, vai para o Jalapão. Foi uma das experiências mais incríveis que a gente já teve em todas as viagens que a gente já fez do Numpulo. Gostaram, gente, desse vídeo comentado do Numpulo? A gente vai fazer isso mais vezes e é só aqui no YouTube. Então, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e conta para a gente se você curtiu esse formato, se você quer saber mais coisas além do que a gente contou aqui. E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente se vê por aí, gente. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.